O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Jennifer Sapata, Jennifer Sapata Não tem carro, não tem moto e pega várias na quebrada Jennifer Sapata, Jennifer Sapata Não tem carro, não tem moto e pega várias na quebrada Se eu falar tu não acredita, se eu mostrar tu bota fé O nome dela é Jennifer Sapata, pega homem e mulher Jennifer Sapata, pega homem e mulher Jennifer Sapata, tá indecisa Às vezes pega a mulher Às vezes senta na pica Às vezes pega a mulher Às vezes senta na pica Às vezes pega a mulher Às vezes senta na pica Às vezes pega a mulher Às vezes senta na pica Às vezes pega a mulher Às vezes pega a mulher Às vezes pega a mulher